E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, como vocês viram aí, hoje a gente vai falar sobre a nova atualização completa. Sim, pessoal, o Jado acabou de confirmar que a atualização completa irá sair em algumas semanas. E hoje a gente vai falar sobre ela. E também eu queria tirar a grande dúvida de vocês em relação a essa atualização que teve do jogo, né? A versão 1.0.22. E galera, já vai deixando um like aqui que é muito importante. Já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra você não perder mais o meu vídeo que eu trago dos jogos mobile, beleza? Mas bom, vamos falar aqui sobre a nova atualização completa que o Jado já confirmou que irá sair em algumas semanas. Mas antes eu quero que a gente comece desde o começo pra vocês entenderem tudo, tá? Bom, no dia 16 de outubro, né? No caso, nessa segunda-feira que teve aí, né? Foi lançada a atualização 1.0.22, né? Depois de dois anos que o picape ficou sem atualizações. E daí foi adicionado o suporte às novas versões do Android, né? No caso, eu consegui voltar a jogar, né? Porque o meu celular é MIUI 14 e Android 3. E eu consegui voltar a jogar. E também foi adicionado aí também, né? Novas texturas, novas correções de bugs e também uma cestinha na motinha. Muita gente achou desnecessária essa nova atualização, né? Tem muita gente aí que em si ficou desanimado porque o jogo demorou mais de dois anos só pra ver isso na atualização. Tem muita gente aí que até que em si... Em si falou que nem compensava ter atualizado o jogo. Só que, galera, o porém vem agora. Depois que o Jado respondeu o Sr. Gui, já em si passou a resposta na minha cabeça do porquê que ele atualizou o jogo, tá? E o grande motivo dele estar atualizado o jogo foi que, basicamente aí, né? A gente voltar a jogar aí, né? Pro jogo começar a crescer de novo porque depois que o jogo ficou muito tempo sem atualizar e teve aí, né? As novas versões dos Androids, né? Muita gente parou de jogar e o jogo acabou só decaindo. Então, essa atualização foi pra fazer o jogo voltar a crescer de novo e também pra gente voltar a jogar e se preparar para a nova atualização, galera. Sim, o Jado lançou essa nova atualização pra gente conseguir voltar a jogar pro jogo voltar em alta, né? Pro jogo conseguir voltar a vida aí, né? E voltar o hype de novo do jogo e pra gente, em si, jogar e se preparar pra nova atualização porque o Jado já confirmou que em algumas semanas vai sair a atualização principal, né? No caso da atualização aí, né? Que vai adicionar aí tudo novo que ele confirmou aí, né? Provavelmente. Pode ser que venha aí novos veículos, né? Talvez venha a vancinha, talvez venha aí o caminhão, o Golf MK1, não sei, né? Mas o Jado, ele já deixou bem claro que a atualização principal ele falou que vai lançar em algumas semanas. Lembrando que é parte dela, não inteira, tá? Então, o Jado quis lançar essa atualização 1.0.22 pra dar suporte às novas versões dos Androids pro jogo voltar a crescer novamente e também pra gente jogar e em si se preparar pra nova atualização porque vai ter muita coisa no jogo e provavelmente aí, né? As novas coisas que terão no jogo vão ser caras, tá? Lembrando, na moeda do jogo, não na moeda real, tá? Então, a gente tem que se preparar, né? E também eu já fiz um vídeo, né? Falando aí o tanto que a gente tem que juntar aí, né? No mínimo. E, bom, pessoal, a gente tem que correr porque ele confirmou que vai sair em algumas semanas, não é nem meses em algumas semanas, então provavelmente daqui a algumas 3, 4 semanas pode estar sendo lançada a nova atualização então a gente tem que se preparar aí, né? Juntar o máximo de grana e de dinheiro possível pra guardar pra nova atualização, né? Já que a gente vai ter que começar o jogo de novo então corre, galera, corre porque não vai dar tempo da gente juntar tanta grana assim então corre porque, cara eu acho que no mínimo, no mínimo que a gente vai ter que juntar pra conseguir passar a atualização de boa e conseguir comprar tudo que vem na nova atualização com o dinheiro do jogo é mais de 30 mil, galera então corre e farma no jogo o mais rápido possível, tá? Então, só pra se deixar bem claro, né? A nova atualização que teve agora no dia 16 de outubro, né? A versão 1.0.22 foi pro jogo voltar aí, né? Até o hype que era antes, né? Pra todo mundo conseguir voltar a jogar, né? Já que agora tem suporte às novas versões dos androids e a gente se preparar para a nova atualização, galera agora o que resta é a gente começar a voltar a jogar e farmar pra caramba, né? No caso, eu vou farmar mais de 30 mil no meu jogo pra eu deixar esse dinheiro guardado porque provavelmente alguma coisa nova de comprar vai ser lançada então é bom a gente guardar um dinheirinho dentro do jogo pra gente conseguir aí, né? Comprar as novas coisas da atualização porque você juntar grana bem em cima da atualização não vira, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu acho que basicamente é isso, né? o grande motivo pelo jogo ter atualizado o jogo agora e além disso também, né? Ele atualizou o jogo também pra se testar pra ver se quando ele lançar a nova atualização não vai ter nenhum problema ao suporte, tá? Aos novas versões dos androids, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado eu acho que é esse o grande motivo pra ele ter atualizado o jogo agora o que resta é a gente voltar a jogar e farmar pra caramba, beleza? Bom, se vocês querem algum tutorial deixem nos comentários então é isso, é nóis, tamo junto e galera, falou!